Fala galerinha geek, Laisley aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre reality show. Já falei bastante aqui no canal sobre reality show, mas nessa quarentena eu tô assistindo bastante. Então já deu tempo de eu ver The Circle, já deu tempo de eu ver Casamento às Cegas, De Volta pro Meu Ex, enfim, temos muitos reality shows pra assistir. Estou acompanhando também Soutos em Floripa, espero falar também desse reality show aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre The Circle Brasil. Mas por que, Laisley, você vai falar de The Circle, sendo que você já mencionou em um vídeo, Lembrando que o card tá aqui pra você assistir depois. Eu vou falar de The Circle Brasil porque eu gostei muito. The Circle Brasil tá muito melhor do que os gringos. Aliás, tem The Circle Reino Unido, The Circle Estados Unidos, The Circle França. Então, temos também o nosso The Circle. Antes, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, ativa o sininho Pra ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal Todas Geek. Vamos lá fazer essa análise. Eu vou explicar pra vocês por que eu gostei tanto do nosso The Circle, já posso falar assim, nosso. Por que que ele é tão diferente? Por que que ele tem uma peculiaridade diferente dos The Circle gringos? E também vamos fazer uma análise aí dos personagens. O que que eu achei de cada um? O que que eu achei do finalista? Sim, esse vídeo tem spoiler. Então, eu recomendo que você assista tudo rapidinho. É um reality show que você vai viciar aos poucos, principalmente porque te prende demais. Ele tem uma boa montagem. Então, você vai ficar realmente viciado nesse reality show. Então, vamos lá. Por que que The Circle, o Brasil, é melhor do que o gringo? Além de ter uma peculiaridade diferente, tudo que envolve as festas que rolam ali dentro, vamos dizer assim, é basicamente o que a gente tá vivendo aqui nessa quarentena. Porque tá dentro de casa, em uma plataforma, conversando com pessoas, à distância, sem as pessoas saberem quem é você. Isso é muito legal. Principalmente porque a gente gosta de rede social, são pessoas que gostam do mundo da informática, do mundo da tecnologia. E, ao mesmo tempo, elas se conectam entre si. Pra você que não sabe a premissa do The Circle, são pessoas que vão pra um prédio, mas cada um fica em um quarto. E cada um monta um perfil dentro de uma plataforma que se chama The Circle. Nesse perfil, você pode ser quem você quiser. Você pode ser você, você pode ser outra pessoa, você pode ser um artista, enfim. Ninguém vai querer colocar que é um artista, até porque as pessoas vão saber quem é você. Existem pessoas que são quem elas são mesmo. Por exemplo, eu sou a Laisley, vou criar um perfil de Laisley, youtuber, influencer digital e que gosta de cantar. Esse é o meu perfil, eu posso ser o mesmo. Ou então, eu posso ser o José, que é um pai de família, mas é divorciado e, enfim. Eu posso criar várias coisas sobre o José. Eu, Laisley, uma mulher sendo homem dentro de uma plataforma em que as outras pessoas que estão nesse mesmo prédio se conectam. Isso que é legal do The Circle, porque as pessoas se julgam através de uma bio, de uma foto e de atualizações de status. Isso é muito legal porque é o momento que a gente vive hoje dentro de internet, YouTube, redes sociais e todas as plataformas que envolvem a tecnologia e redes sociais também. Quando tem a festa, né, do The Circle Gringo também mostra um pouquinho quando tem uma festinha. Ah, vai rolar uma balada. Então, cada um recebe na sua porta um vinho ou um champanhe ou, enfim. Vai recebendo coisas para fazer uma festa. A festa aqui do The Circle Brasil é nada mais, nada menos do que um carnaval. Isso é muito brasileiro, além da trilha sonora. Porque a nossa trilha sonora, ela é muito importante. Se colocasse a mesma trilha sonora, não digo a mesma, mas trilha sonora parecida com as trilhas sonoras gringas, não teria a nossa identidade. Além da apresentadora, que é a super brasileira Giovanni Bank, que apresenta o The Circle. Ela aparece realmente no início e no fim. E eu disse isso no outro vídeo que eu falei aqui, que eu não sabia como que eles iam fazer. Até porque Giovanni Bank não é nada de protagonista. Apenas ela apresenta e narra a história do The Circle Brasil com as nossas gírias, com as nossas linguagens. E o que é legal é porque quando toca um funk tem momentos propícios. Quando toca um samba tem momentos propícios. Porque as pessoas são bem abrasileiradas, está bem diversificado. E agora eu vou falar dos personagens. Nós temos a personagem Marina. Marina é aquela personagem que tem uma representatividade legal. Ela é uma funkeira. Ela colocou lá no perfil dela que ela era cantora, mas ela falou que não canta. Mas eu acho que ela tem uma pintinha de cantora sim. Ela é uma menina que tem várias emoções. Ela chora, ela ri, ela canta, ela grita. Ela entra e fala, viado! São as gírias brasileiras. Mas eu acho que os personagens são os mais importantes, porque eles são muito mais legais do que os personagens gringos. A Raissa Rae, eu particularmente não gostei. Eu achei que foi muito ela chegar na final. Ela é muito bonita. Também lançou aí essa aliança com vários outros personagens de norte e nordeste. E pra você que assistiu, você vai saber do que eu tô falando. E uma das pessoas dessa aliança é o Jota Pegadelha. E o Jota Pegadelha é aquela pessoa que é parecido mais ou menos com o Joey daquela versão gringa que ganhou The Circle. Ele é aquela pessoa, tipo, que chama a atenção. Até as pessoas pensaram que ele é fake. Até eu pensaria. Nem sei como ele conseguiu chegar até um dos momentos finais. Ou seja, na final. Principalmente porque ele tem aquela cara realmente de fake mesmo. Colocou que ele era bombeiro. Ele foi ele mesmo. Mas ele mesmo já é um ser muito fake pra estar dentro ali daquela plataforma do The Circle. Temos também o figuraça. Figuraça. Rafael Dumareski. Ou Duma, como o Gable dizia, né? Já vou emendar outro cara aqui que é o Gable. É um gamer. Ele foi ele mesmo no jogo. Só mudou que ele era solteiro. Na verdade ele namora. Inclusive ele faz muito conteúdo pra redes sociais. E influencia muita gente na internet também. Ele tem um canal de games. Depois vocês vão lá. Eu tava torcendo muito pro Gable e pro Dumareski. Porque eles são personalidades muito distintas. Mas ao mesmo tempo eu que gosto do mundo do entretenimento. Eu adoro gamer. Eu tava torcendo mesmo pro Gable. E também tava torcendo para o Dumareski. Porque ele é uma pessoa muito pra cima. A foto dele. O jeito como ele fala. Ele tem muitas verdades ali. Tava torcendo muito pros dois. Infelizmente o Gable saiu muito rápido. Mas muito rápido sim. Ele até que foi bem. Ele durou bastante tempo ali no programa. Mas enfim. Acho que a maneira como a gente trata aqui fora. Não é a maneira como a gente trata ali dentro de uma plataforma. Até com as pessoas diferentes. Com públicos diferentes. Porque cada um ali. Vocês viram que é de um jeito. O Dumareski levou todo mundo ali com ele. E foi até a final. Aí temos outra figura que entrou depois. Que foi o Rafael. Na forma da Ana. Que era aquela pessoa toda engraçada. Eu dei muita risada com o Rafael. Até porque tinha vários momentos que ele foi ali pensando e falando. E realmente ele tinha pontos muito interessantes dentro da estratégia de jogo dele. E foi um personagem muito, muito, muito legal. Eu adorei. Dei muita risada com ele. A Lorraine foi uma das grandes amigas da Marina. Ela pecou realmente isso mesmo. No vídeo que ela saiu. Ela mesma falou. Oh gente, eu errei por ter mentido ali. Acho que não tinha problema falar da Rae. Sendo que quem ia se lascar era ela mesma. Então ela acabou percando pelo próprio erro. Mas gostei muito da Lorraine. Ela teve um casinho aí com o Akel. Que eu vou falar agora. O Akel. Ele foi um mineiro que se fez de médico. E é uma figura muito engraçada. Porque ao mesmo tempo que eu estava achando que ele ia chegar até a final. Ele tem realmente também um perfil assim como o JP do Joey. Que acabou ganhando o The Circle gringo. Ele saiu até um programa antes da Lorraine. Mas pelo menos ele conseguiu um beijo dela, né? Já está bom para você, né Akel? Acho que todos esses participantes que entraram no The Circle se deram muito, muito, muito bem. Aí vamos entrar em mais um fake. A Paloma ou Loma. Que se fez de Lucas. Peguetezinho ou crush da Marina. Ele foi uma pessoa que ali foi sorrateiro. Mas eu confesso que eu gostaria muito de ver a personagem da Loma ali na plataforma. Eu acho que ia ficar muito legal. Apesar dela fazer uma coisa que eu iria fazer. Talvez eu iria fazer um fake, viu? Porque eu acho que fazer um fake é uma coisa muito legal. Porque você chega na plataforma e é quem você é. E pode ser quem você quiser. Até mesmo. Será que eu faria um homem? Não sei. Aí a gente tem um hobby que se fez também de Júlia. Eu acho que ele é a parte dele feminina dentro da plataforma. Também foi bem rápido no programa. Assim como a Ana Clara, que foi uma modelo. Misa, ela foi quem ela era. Mas ela pecou realmente pela foto de perfil. E realmente ela pecou pela foto de perfil. Porque muito bonita. Enfim, ela podia ter tirado várias fotos. Eu tenho certeza que tinha outras fotos ali para você colocar em Ana Clara. Mas, enfim, agora vamos para outro personagem. Que depois que Gable saiu e ficou do maresse que eu estava torcendo. Aí veio a participação. De quem? De Luma. Mais um fake dos gêmeos Luma. Lucas e Marcel. Gostei muito deles. Principalmente porque eu estava realmente torcendo para algum fake ir para a final. Porque quando eu assisti o The Circle gringo. Teve também o fake foi a Rebeca. E a Rebeca foi legal também. Mas, enfim, esse fake brasileiro foi um fake muito, muito, muito bom. Porque Luma, vou falar assim, porque Luma tem uma sintonia muito grande. Não sei só se é porque eles são irmãos e porque são irmãos gêmeos. Mas é porque eu acho que eles têm um pensamento legal. E quando um ia falar uma coisa errada, o outro já falava não, pera. E tinha uma briguinha ali legal. Isso que é o bacana dos dois. Eu acho que eu gostei muito. Acabei torcendo muito para eles. Claro, gostei de todos. Fiquei feliz com a conquista da Marina que ela ganhou. Mas também se a Luma ganhasse, não ia ser algo ruim, não. Eu gostava bastante. Principalmente porque os dois fizeram um bom trabalho ali com o fake. E como a Luma disse, parem de caçar os fakes. Porque o seu fake pode ser aliado. Gente, fiz uma análise aí pequena sobre os personagens e por que eu gostei tanto do The Circle Brasil. E espero realmente que tenha mais uma temporada. Quem sabe a gente não vai ver outras pessoas mais diferentes ainda. Gostei muito da seleção dos participantes. Porque só pegar a pessoa de São Paulo, ou só pegar a pessoa do Rio de Janeiro, ou só pegar a pessoa de lugares que são mais evidenciados, não é algo legal. Porque você tem que ter essa diversidade. Ou pegar alguém do mundo gamer, pegar alguém do mundo da moda, ou pegar alguém só do mundo digital, também não é legal. Então é bom você ver essa diversidade dentro dos participantes da plataforma The Circle e ser quem você é. Gostei bastante. Muito mais, muito mais do que o Gringo. E espero uma nova temporada. E vocês, vocês gostaram do The Circle? Aliás, vocês assistiram a versão gringa, a versão da França, porque também já tem a versão França. E a versão brasileira. Eu espero que vocês também tenham gostado assim como eu. E me fala aqui se vocês querem uma nova temporada de The Circle. Eu quero muito, muito, muito. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês também no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo. Tchau. Tchau.